Fuga, filho. Ó, cê deu fuga, cê deu fuga. Cê tá de jeito ali? Ah, tô, mas o Eric... Mas não vai entrar no papel, não. Não, não vai entrar, não. O Eric tá atrás de mim, filho. Não, não é possível que os caras... Não, não é não. Não, não tá tendo nada hoje na cidade, né? Não, não tá tendo nada. Relaxa, mãe. Não, teve um central agora, pô. E uma... Relaxar com você na rádio, né? Tão caçando coisa já. Eles estão escalados. O engraçado é que vocês dão tiro e eu me fudo. É a sua vida, meu amor. Aceite. A moradora tá com a Pudim, velho. A moradora com a Pudim. Vamos ter que ver essa fita aí, tá tudo no ramalho. Pera, pegou a Pudim ou não pegou? A Clara pegou. Ah, então tá bom. Mano, a gente não pode, porque se a gente cair, a Valentina...